Oi gente, eu sou a Jota, a gente tá aqui hoje com vocês pra mais um vídeo, galera, e hoje eu trago aqui pra vocês uma coisa bem legal, que é sobre o novo personagem do Cristiano Ronaldo, que está chegando aqui pra gente, olha lá, o Crono, olha lá, olha só que loucurada, galera, enfim, deixa o like no vídeo, se inscreve aqui no canal já e ativa o sininho pra você não perder nada, e mano, olha isso aqui que loucurada, mano, muito, muito top, cara, tem muita coisa legal, eu quero falar pra vocês isso aqui, é, não se esquece de deixar o like primeiramente aqui no vídeo, tá, e se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilha o vídeo, é muito importante, e agora eu vou falar, inclusive, até o final desse vídeo, é, pra vocês aí, uma promoção muito top junto comigo aqui, que eu vou tá lançando pra vocês pegarem o, é, Cristiano Ronaldo de graça, algumas pessoas vão conseguir, então acompanha o vídeo até o final, tá bom? É importantíssimo, e agora é o seguinte, é, eu quero pedir, inclusive, pra você participar disso, eu vou, eu vou dar essa, essa parada até o final, mas eu quero que você participe de uma forma, baixando o People, que tá no link do comentário fixado ou na descrição, dá uma olhadinha aí, é um aplicativo muito top, vai lá, baixa, me segue, tá, e quem me seguir lá, eu vou tá selecionando, ó, umas, umas três pessoas, assim, pra ganharem o Crono, tá bom? E como que vocês vão ganhar isso, até o final desse vídeo eu vou explicar aqui, tá bom? Vou explicar melhor, mas enfim, galera, bom, vamos conferir aqui o evento do Crono, tá bem legal, tá bem bacana, olha só, Tá aqui, tem algumas coisinhas aqui que a gente precisa ver, galera, como vocês já sabem, tem missões aqui dele, tá, a gente tem que fazer todos os dias, e todos os dias ela atualiza, olha só que legal, e outra coisa, além disso, também temos uma parada que é um progresso do Crono, Quando o portal estiver 100% reparado, Crono te entregará um presente especial, a recompensa avançada será desbloqueada em 100%, mas bom, ó, o que a gente tá entendendo aqui, galera, é que a gente vai acabar ganhando o Crono de graça, mano, Mas eu não sei se é realmente isso aqui, presente de Crono, eu realmente não faço ideia se é exatamente isso, se a gente deve esperar o portal aqui, a parada, todos os dias, tá? Então eu realmente não sei se vai ser isso, mas a gente sabe que a gente tem algumas skins de graça aqui, ó, pra fazer login no dia 12, em 12 do 19 às 5 horas e 12, aliás, dia 19 do 12 e no dia 20 pra conseguir as recompensas, E temos aqui, obtenha o Crono, ah não, pera, desculpa, aqui, ó, temos as recompensas de Crono, temos essa panela, inclusive eu ganhei ela, é verdade, eu tenho essa panela, mano, essa panela é louca, véi, vamos ver aqui, armas, arsenal, vou mostrar essa panelona aqui pra vocês, véi, é top, mano, armas de contato, é isso aqui, ó, panela, e cadê o Crono? Tá aqui, ó, olha lá, panela dele, mano, bem top, bem legal e bem da hora, vocês não acharam? Agora, enfim, compartilha o que vocês acham aí pra mim nos comentários, beleza? Ela tá da hora, qual que é a nota que você daria pra essa panelona aqui? Muito top, mano, olha lá, ô louco, meu, hehehe, enfim, que mais? Ah, galera, é o seguinte, pra quem não tá ligado e como é que funciona aqui o Crono, galera, é o seguinte, ele estará trazendo pra gente uma coisa, ó, começou o slogan aqui, ele trará, a galera trará pra gente o Crono, na verdade, através, quase que eu falei errado, você viu? Através de recarga, galera, sim, então estará uma recarga, né, galera, a cada um diamante, na verdade, que você recarregar, você já vai conseguir pegar o Crono completamente, sem gastar nada a mais, né, você recarregou uma vez, vamos ver, o mais baixo aqui, ó, cinco reais, você vai ganhar cem diamantes e vai estar pegando o Crono de graça, tá? Além que você vai poder ficar com o cem diamantes, não vai precisar comprar com o cem diamantes, né, mano? É uma coisa interessante, mas, né, o que eu quero falar pra vocês é o seguinte, pra quem baixar o aplicativo do People, aí, com o link do comentário fixado, né, do meu link, né, tem que ser no meu link, rapaziada, pra dar aquela força, ou no link da descrição, eu vou estar selecionando algumas pessoas que estão curtindo minhas coisinhas que eu vou postar lá, e também me seguindo e tudo mais, pra eu poder enviar o nosso querido, tá? Eu vou entrar em contato com você pelo People lá mesmo, ou até mesmo pelo meu Instagram, me segue lá e manda print que você me seguiu no People, que eu vou ver se eu te mando aí aquela recarguinha de diamante, eu vou mandar, não sei, caras, eu acho que vou mandar o mais barato, né, galera, vou mandar cem diamantes, eu acho, mano, tá? Porque, né, aqui não é, não é, não é rico não ainda, galera, tá bom? Só avisando pra vocês, mas, enfim, é, vamos ver se tá aqui já aparecendo, ou, peraí, eu acho que tá aqui aparecendo já, né? Rapaz, eu não sei, velho, eu não sei, mano, mas, enfim, ó, de qualquer forma, é muito da hora, muito importante tá falando sobre isso, é uma coisa bem importante mesmo, e, quem for participando, quem quiser aí entrar, pode ter a sua chance, eu vou enviar pra três pessoas aí, beleza? E, assim, vocês vão conseguir ganhar aí o crono, tá? Eu vou esperar também aparecer aqui, tá, galera, quando tiver aparecendo já o nosso querido, tiver aparecendo aqui a recarga já, eu vou fazer a recarga pra você, vou pedir o seu ID e tudo mais bonitinho, pra eu te enviar os seus diamantes, beleza? Mas, enfim, de qualquer forma, acompanha aí, fica de olho, porque você pode ter essa chance, tá? Pra quem quiser, mano, tem aplicativos aí que ajudam também em várias coisas aí, mano, pra você poder conseguir pegar isso, é, e lembrando, mano, é um diamante só que você tem que recargar, mano, Então, com cinco reais que você tiver guardado aí já, ou menos até, talvez, dependendo da plataforma que você faz a recarga, eu acho que lá pelo recargar jogo, não sei, é mais barato ainda, é tipo, três e alguma coisa, tá? E você já consegue pegar o crono, então, aproveita, beleza? Tamo junto, rapaziadinha, eu queria agradecer a todos aqui por estarem acompanhando esse vídeo até aqui, não se esquece, vai no canal do AJT Mais, o link tá na descrição, e é nóis, tá bom? Te espero lá no canal do AJT Mais, porque é onde tem vídeo todos os dias, e eu acho que vai mudar lá, acho que vai ter live, tá? Eu acho que vai começar live lá, eu quero fazer live com vocês, fechou? Então, tamo junto, galera, muito obrigado aí a todos, beijão pra todo mundo, valeu, falou, abraço, e eu fui, tchau, tchau, gente